Fala pessoal, tudo bem? Muitos de vocês pedindo uma satisfação a nota que o Luiz publicou ou muitos de vocês hostilizando, né? Porque o Luiz se tornou o ícone da nova geração, um pai espiritual para o país, que de fato é. E minha única responsabilidade com ele, com a igreja brasileira, a igreja nacional e com Jesus e com o reino de Deus, é pressionar as incoerências para que a gente entre num novo nível, num novo patamar. Quando me convidaram para o Descende no início do ano, eu não pude pela correria que eu estava, mas também eu já tinha decidido o meu coração não participar porque seria mais um ajuntamento das nossas infantilidades, que é cantar muito bem. Mas depois que a música termina, a gente não vai agir. Então a gente passa, diante de Deus, anos clamando, clamando, clamando por mudanças, mudanças, mudanças. E o nosso único fruto de ataque é a esquerda, é o PT, foi o Lula. Então a culpa de toda responsabilidade sobre qualquer assunto é a política da esquerda que quer destruir os valores tradicionais cristãos, da família e por aí vai. Mas para que Deus mude uma sociedade, já que pedimos essa mudança, essa mudança também perpassa pela igreja. Para que uma sociedade mude, a igreja que nela habita precisa mudar. Porque de alguma maneira a igreja se torna reflexo da sociedade que temos e a sociedade que temos também é reflexo da sociedade que nela habita. E Deus pode ter me levantado, né? Muitos de vocês acham que eu sou caótico, né? Eu não concordo com a maneira. Os que discordam, idolatram, quem a gente cobra uma coerência e quem concorda diz, eu não concordo com o método. Mas o meu desencanto com o Luiz começou na nossa última conversa. A gente deve ter ficado mais ou menos uma hora no telefone alguns meses atrás. Então eu não tenho esperança, né? Ele não é um homem corrompido, ele não é um homem caído, não é um homem sem integridade. Mas é um homem com a equação moral pela metade. Eu tenho uma fala que pode ser pesada. A minha interpretação, a partir do dom que Deus me deu, é que a sociedade brasileira, a liderança da igreja evangélica brasileira, ela não tem caráter para suportar um avivamento. Então ela não tem caráter para suportar o que ela pediu no descente. Nós não temos ainda esse caráter para suportar o que nós cantamos, o que nós queríamos. Porque para suportar um avivamento, a gente tem que estar disponível a mudanças estruturais, né? Então muitos falam de graça, mas poucos lembram que Ananias e Safira foram mortos por Deus no contexto de uma igreja extremamente avivada. Mas voltando ao que importa, que é o seguinte, Deus me pediu para desistir dessa rota, e você pode dizer, ah, mas você fez parte dessa rota. Porque que servo e serva de Deus não crê que é possível mudar a igreja com o servir a agenda itinerante e por aí vai. Mas, gente, existe um lobby, um sistema invisível, porém real, muito lucrativo aos que se calam. E desde o ano passado, Deus foi me pedindo tudo, me pediu inclusive para devolver doações que me foram dadas e tal. E voltei para casa para viver o que eu vivia na construção do início da minha fé e do meu ministério, sem estar na rota dos grandes eventos e das grandes plataformas no Brasil. Mas, infelizmente, Deus me proporcionou ver justamente aquilo que eu luto para desconstruir hoje em dia. Ah, mas nesse resgate de esperança, é assim, ó, a igreja evangélica de um passado recente tinha o pastor Silas Malafaia como avó suprema, assim, quase o papado da igreja evangélica nacional. E aqui não é uma crítica a ele, é a representação do que ele carrega, que eu não discordo, né? E o Luiz se tornou o papado subjetivo dessa nova geração antissistema. antissistema. Mas a minha pressão, o que eu fui chamado por Deus para fazer, é levar não só ele, mas levar a igreja brasileira a uma reflexão de quê? E se o antissistema que o Luiz pregou a vida inteira se tornou um sistema? Porque, olha só, por quantas vezes o Luiz não foi expulso de igrejas? Luiz, você já foi expulso de igrejas? Já tomaram o microfone da sua mão quando você só abriu a Bíblia. Então, você pode ter refinado, crescido, sofisticado, né? Que é o processo natural das coisas. Mas se o lobby silenciou o profético? Então, quando eu te provoquei com o vídeo da flor de lixo, você fez a nota dizendo que errou e pecou. Luiz, quando há erro e pecado, não há base bíblica para isso. Pequei, errei, ponto, acabou. Você só se justifica se você está certo. Se você diz errei e pequei, você não usa uma base bíblica na sequência para dizer que profecia pessoal e profecia universal são coisas distintas. Porque, olha só, gente, como o Luiz se tornou essa representação de paternidade nacional, vocês não conseguem ouvir. Vocês não conseguem ouvir, portanto, não conseguem interpretar. Então, ouve a profecia de novo para reconhecer que o bibelô gospel que você fez dele erra. Ele erra. Ele não é... Não temos papa. Ele não é Jesus. Ele erra. Entende? Então, a palavra profética liberada não é uma palavra profética de bênção, pessoal. Ele não abençoou o pastor que foi morto e a esposa que possivelmente ordenou a morte dele. Não foi uma fala profética abençoadora porque falas proféticas que procedem de Deus não são conclusivas. O Luiz falou coisas como eu vejo vocês vestidos de branco e de azul. Ele disse você vai rodar as nações. Flor, eu estou tomado pelo Espírito. Porque, olha só, dentro dos excessos, irmão, profético e sentimentalismo, eles caminham juntos e a gente chegou num tempo histórico de necessidade de uma reforma mesmo do paradigma moral. E minha dor, como eu disse no início, o porquê da minha... meu desencanto com o Luiz e não se torna uma perseguição como ele sugere no final do texto. porque se Deus mandou cem pastores dos quais ele faz parte que eu estou fazendo uma figura de linguagem fazer de uma maneira e essa maneira não resolveu eu posso ter perdido o Espírito e estar lunático como muitos de vocês sugerem ou pode ser Deus. Que tal suspeitar? Assim, olha, eu não me ofendo. Não me ofendo. Assim, eu posso ter perdido o Espírito e estar sendo tomado pelo Espírito de loucura. mas se não for, se for Deus. Porque se cem de vocês fizeram de maneira privada e o problema existe, vocês esqueceram de ler Bíblia sendo que em Israel Deus falou por mais de cinco vezes para os profetas levantarem a saia de Israel e por que Deus não vai levantar a saia da igreja? Porque olha só, gente, onde vocês não podem ser infantis? Agora eu quero falar da liderança da Igreja Evangélica Nacional. A casa que compramos ou a casa que alugamos, o carro que compramos, o bilhete aéreo que pagamos, o hotel que nos hospedamos, a mensalidade escolar dos nossos filhos, tá? São patrimônios construídos a partir da adoração financeira do povo de Deus para com Deus. Sem os sistemas não há rentabilidade. Então minha preocupação hoje é se os antissistemas não criaram um sistema próprio. Então todos nós devemos uma satisfação pública. Não podemos pregar publicamente, criar patrimônio publicamente, vender livros publicamente, escrever livros publicamente, rodar o mundo publicamente, pecarmos em secreto e nos arrependermos em secreto. É desonra a Deus, é desonra ao povo de Deus que nos prosperou, é desonra a sociedade a qual nós pertencemos. Então essa chave ela precisa girar. O meu desencanto com o Luiz na nossa última conversa foi isso se trata na mesa. E a minha colocação para ele é se a mesa não resolveu as imoralidades da liderança da Igreja Evangélica Brasileira, que tal Luiz poder concluir que Deus chamou um cara maluco como eu para tentar resolver publicamente o que vocês não estão resolvendo na mesa, o que vocês não estão resolvendo no privado. Então olha só, a minha profunda tristeza, irmão, é que é mais fácil criar narrativa que o Anderson está perseguindo, que o Anderson está difamando a Igreja Evangélica Brasileira. Pô Luiz, e você sabe, você sabe porque você sabe. Olha só, tem o evento Casa do Oleiro que acho que é o Aquino que lidera, onde havia fotos, né? Porque o sistema ele precisa de aparência. A foto foi retirada aí do Mevan, onde você está lançado aos pés do Fábio Souza, porque é assertivo no profético. Está agarrado ao pé dos caras. Ângelo Basso, Aquino, a galera do Rio de Janeiro lá que eu esqueço sempre o nome, todo mundo lá na hora do bônus. Mas na hora do ônus, o nosso amigo caiu, o nosso amigo pecou. A boletins de ocorrência que não se tornaram ainda denúncia extremamente graves como um cara como o Fábio Souza. e assim, onde eu fico feliz por isso que eu disse, repostei a sua nota e disse, começou um bom tempo onde eu estou conseguindo atingir o que eu desejo, o que eu desejo como membro do Corpo de Cristo, que é trazer vocês para a satisfação pública. Onde que está o Fábio Souza? Bota ele para falar. Você sabe que a nossa última conversa foi pautada na imoralidade da Igreja Brasileira. O que a gente estava falando lá sobre Jorge Linhares, sobre Tiago Brunet, sobre Felipe Valadão encobrindo Tiago Brunet nas suas imoralidades. E você falou o quê? Eu sei de tudo isso e é assunto que a gente trata na mesa. Então, assim, amém, tudo bem. Cabe a vocês ou se arrependerem ou agirem da maneira que vocês bem entenderem se achar que a minha atitude ela é diabólica, ela não é cristã, que não é uma vontade de Deus que se faça assim, porque quando o problema é do mundo, é do espírito, é do católico, é da esquerda, todos vocês se manifestam. Mas quando o problema é nosso, o nosso irmão, como disse o Angelo Barza sobre o Fábio Souza, o nosso irmão caiu. Ei, Angelo, aproveitando para falar contigo, ele não caiu, ele viveu caído sobre o patrocínio de vocês. Vocês foram os patrocinadores da plataforma. Então não vem com discurso tipo, ai meu Deus, a exposição. Não, vocês devem, se vocês são pastores da Igreja Nacional, vocês devem satisfação de integridade sobre essas questões. Não é uma cultura de cancelamento não, irmão, mas é uma satisfação pública. Não tem como prosperar o ministério no público e querer esconder a imoralidade no privado. Só em um ano eu preguei mais de 25 países. Então quando eu decidi ser imoral e viver no pecado, eu não posso negar a quem me ouviu, a quem eu forcei crer no evangelho, a quem eu forcei comprar meus livros, comprar meus conteúdos e me arrepender de maneira cínica no privado, sendo que eu gerei um dano espiritual à nação, porque toda essa imoralidade, Luiz, todos vocês que me ouvem, é uma autorização espiritual maligna contra nós. Quase nenhum de nós mais batiza. Deus está contra nós, porque toda imoralidade acumulada que o Luiz se tornou o mentor, o curador dos pastores imorais do Brasil. Todo BO vai para o teu colo, quer seja ele um adultério, quer seja ele, sei lá, uma situação dessa que pode ser situação de abuso e não que você é encobertador de crime, mas se o cara está arrependido, ele se arrepende para o corpo também, ele se arrepende para a igreja também. Então não tem como lucrar no público e se arrepender no privado. Eu, 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 se pecar, se errar, eu, eu, eu sou pastor da igreja nacional, eu tenho satisfação pública a prestar. Então você só veio à tona por causa desse vídeo porque você foi pressionado, mas há quanto tempo esse vídeo seu está na internet porque não se posicionou antes? E vem justificar que a profecia é pessoal e a irmã pode não ter respondido a convocação do Senhor, é mais ou menos aquela piada pentecostal do eis que o Senhor te diz, varoa, que engravidarás e dará a luz a uma varoa, mas se duvidare será varão. Então a responsabilidade nunca é do homem de Deus, a responsabilidade nunca é do profeta, a responsabilidade ainda da incredulidade do outro que não honrou a palavra do Senhor. Mas assim, sabe qual é a minha tristeza? um dia, Luiz, te expulsaram de igrejas, um dia tomaram o microfone da sua mão onde você só abria a Bíblia e falava o que o Senhor ordenava. Então a gente pode mudar a abordagem, não estou pedindo para você, como vocês me vendem, ser o justiceiro gospel, mas olha só, o profeta se cala quando a possibilidade de lobby é maior que o desconforto da denúncia. O confronto ele saiu do vocabulário dos profetas, porque isso atrapalha o lucro e os relacionamentos. Quando eu digo lucro, eu não estou falando de dinheiro em si, mas estou falando de todo o benefício que um sistema cria. Então não estou denegrindo Luiz Hermine nem Mevan, a minha pergunta é será que o antissistema que vocês pregaram por 20 anos não se tornou o sistema a qual vocês protegem de qualquer empurrão para a maturidade? Porque olha só, no final você vai dizer que participou da minha ordenação, já me ajudou, já me aconselhou. Essa é a subjetividade do lobby, do sistema. Se tu me ordenou e se tu me presenteou, eu te devo silêncio mediante as tuas incoerências. E eu estou sendo ingrato. Mas não é contra ti, cara. só está na tua rota, infelizmente, como está na rota de muitos no Brasil. E preferem me vender como justiceiro. Mas não querem suspeitar que pode ser Deus e eu sou o bode expiatório. Porque um dia chorando no carro, eu falei assim, Senhor, por que tu não me deu uma viola gospel para eu fazer o povo rir e chorar? Que negócio tenso. Você me põe de uma tensão e me põe dentro de outra. Anderson, mais vale perder as tuas relações aqui para mantê-las eternamente. Eu levantei você para empurrar algum dos seus irmãos ao arrependimento. Mas como assim expondo publicamente? Irmãos, a reputação é a última caverna na qual nós podemos nos esconder da vontade de Deus. O último estágio do orgulho é a reputação. E se a reputação for tocada publicamente, ou a gente se arrepende, ou a gente se arrepende. mas sabe qual é o problema para um cara como o Fábio Souza que está aí na Healing House que é um profeta, não sei, porque assim, nossos advogados já cooperaram. O Ângelo Basso falou bem assim, justificou alguma coisa lá que ele postou e disse eu conheço todas as vítimas. Ângelo Basso, tem três semanas que nós enviamos o psicólogo para uma das mulheres que está denunciando o Fábio Souza e mandamos psicólogo para o marido, um casal que está enlouquecendo que falar se essa é tua. E se tu conhece e tu sabe do fato, sei lá, há quantos anos, por que que tu nunca agiu? Por que que tu não combrou com uma vítima a uma denúncia? Está protegendo o teu amigo ou vai considerar que a possibilidade de crime é só um erro ou só um pecado? Ou você não vai fazer a equação moral toda? de honrar o teu amigo, se é teu amigo, cara, tu errou, mas vem cá, vou cuidar de você. Tentar ajudá-lo, esse é o lado bom do Mevan, mas tentar ajudá-lo e deixar o povo ainda sangrando lá, liga lá para o presbitério no Rio de Janeiro, eu falei com o presbitério do Rio de Janeiro, fala com as possíveis vítimas do Rio de Janeiro, o sangue ainda não foi estancado em muitas pessoas, então é isso que me irrita, é isso que parece que o caráter de vocês não alcança, vocês não conseguem fazer a soma toda, a equação toda, ah, o Fábio errou, mas assim, vocês não podem limpar a boca, prosseguir dizendo, ah, eu errei no meu discernimento, eu errei na minha assertividade, não, há dano, há dano, e o cara só está arrependido como se agir como o Zaqueu, vou reparar o dano, eu vou reparar o dano, e onde está a reparação do dano? E a plataforma de vocês são as fiadoras, as patrocinadoras dessa situação, então trazer o debate a público não é liderar uma cultura de cancelamento, não é humilhar ninguém, é tirar de nós o que nós amamos, reputação, é o último estágio do nosso orgulho a ser vencido para que Deus estabeleça o que todos nós cremos, reforma, porque toda, todo avivamento é pós ou precedido por reforma, avivamento é aquilo que Deus vai nos conceder, mas reforma é aquilo que nós aceitaremos que Deus nos concedeu e viveremos, mas arrependimento virou uma palavra muito barata, estou arrependido, então olha só, para você ver o modo operandi, o Davi Passamani, cara de Goiânia, sujo igual um pau de galinheiro, e quando eu pressionei o cara e apoiei vítimas, né, sexuais no contexto ali no qual o cara está inserido, se criou um grupo na internet que o Luiz reconheceu que esse grupo foi criado, mas que adicionaram ele lá para dizer, Luiz, está aqui um pastor imoral, conserta ele, porque ele virou a referência paterna para resolver os pastores pilantras do país sem nenhuma responsabilidade pública, sem nenhuma responsabilidade de fazer o caminho de volta para ressarcir as dores, o sangue derramado, as pessoas iludidas, as pessoas decepcionadas, então assim, vamos limpar sua boquinha do erro que você cometeu e daqui a seis meses você está de volta na plataforma. então, infelizmente para todos, para vocês e para mim, eu entendo que eu fui feito para essa hora, cada um vai entender como que é, mas assim, eu tenho estrutura emocional, estrutura de caráter, estrutura de fé para aguentar toda essa pressão que é procedida de um enfrentamento como esse, porque é muito bonito, depois de 500 anos a gente celebrar a reforma, difícil é você tentar mergulhar nela, difícil é você ser o Lutero dentro da reforma, difícil é você ser a igreja que Lutero está confrontando naquele tempo histórico, se o reformador estivesse vivo, nós, nosso padrão de fazer igreja, seria a igreja que ele combateria, então assim, não estou abirrogando para mim glória nenhuma, mas só peço isso, para quem não entende, para quem não concorda, para quem está eufórico, pode ser um espírito de engano, muito forte na vida do Anderson, mas pode ser só o resultado do que Deus, do que nós pedimos a Deus, quando eu falo que o presidente eleito é uma resposta de Deus à nossa oração, eu não estou dizendo que Deus não leve em conta as suas assimetrias, mas eu estou dizendo que ele é um remédio amargo para uma doença que a gente disse que existia, a gente não pediu um filósofo, um cara refinado, a gente não pediu nem um médico e nem um economista, a gente clamou a Deus como igreja para Deus resolver o problema moral que a esquerda gerou para nós, e o Senhor na sua soberania nos deu o presidente eleito, então quantas orações não foram feitas para que algo como eu estou fazendo fosse feito, se é certo ou errado, tem contas que só vão fechar na eternidade, e você vai pedir a Deus para Deus passar o DVD gospel, para a gente conseguir consolar o nosso coração, então todo sistema ele se cria com a gratidão dos presentes, aí a partir daí se cria o lobby que impossibilita as mudanças necessárias, eu acho que essa é a dor de muitos, cara, você foi presenteado por muitos que você confronta, você foi presenteado pelo Luiz, irmão, de um reino por um reino e de um recurso que não pertence a nós, pertence ao nosso rei, então não é ingratidão, é dizendo, cara, nossa bondade no reino não pode comprar o presenteado, não pode calar o presenteado, isso é sistema, isso é anticristocêntrico, então, eu não posso me vender a esse discurso, de, olha, o cara ajudou você, o cara ordenou você, porque não é sobre ele, não é ingratidão a ele, é sobre algo que o meu Deus, Deus dele, Senhor meu, Senhor dele, Senhor nosso, quer que um membro do corpo de Cristo faça, Paulo falou em 1 Coríntios 12 sobre os membros do corpo e falou sobre os membros menos honrados, eu aceito o seu ânus do corpo, mas se o corpo de Cristo não defecar da prisão de ventre, da morte, então, eu creio que o apóstolo Paulo muito em pudor, ele não vai ser grosseiro como eu, em algumas palavras, como eu sou grosseiro, os membros menos honrados damos maior atenção, quem não quer ser o rosto do corpo de Cristo, quem não quer ser as mãos do corpo de Cristo, mas a gente não dá, Paulo disse, atenção ao rosto, a parte honrada do corpo, todo mundo cuida do rosto, cuida da barba, cuida do cabelo, mas as partes íntimas se não forem cuidadas vai feder e todos saberão em breve a verdade, então, Paulo fala dos membros indecorosos, menos honrados, são os membros íntimos, então assim, concluam como você quiser, mas todo corpo tem anos, e se Deus me chamou para levantar a saia da igreja, para que a igreja defeque suas mortes, eis-me aqui, então, entendam isso de maneira madura, não é contra ninguém, é a favor de alguém, e esse alguém é Jesus, seu corpo, sua igreja, infelizmente, isso vai entrar na rota de pessoas que a gente ama, quem é você, quem você ousa ser? Um membro do corpo de Cristo, um pastor da igreja nacional, alguém que deve responsabilidade pública, você perguntaria para Lutero, quem é você? Você perguntaria para Calvino, quem você está pensando que é? E você vai perguntar para tantos outros, como perguntaram para o Luiz um dia, quem você pensa que é? Expulsavam ele de igrejas, conferências, tomaram o microfone da mão dele, vão perguntar para mim, quem você pensa que é? Vão perguntar para você, quem você pensa que é? Santão, gostosão, e não se trata disso, tá? Então, vocês não podem usar a narrativa do benefício que o corpo me dá como membro do corpo e pastor do corpo para tornar ilegítima minha causa, minha luta, que eu creio que é de Deus também, e se você não entende ou não concorda, espere em Deus, 1 Coríntios, Paulo disse que o dia do Senhor vai queimar tudo como fogo, eu não poupo o confronto, como eu disse no início, porque a igreja evangélica não tem papado, ninguém está isento de erro, Luiz Hermínio erra por dar guarida ao Fábio Souza sem expor o arrependimento dele publicamente, como um cara como o Davi, da casa de Davi, fez, porque é um servo da igreja mundial, e se há pecado a confissão pública, a retratação pública do que fez, quem lembra que o Davi errou há anos atrás, porque é um homem, quando um menino erra, a gente lembra, não passa, a ferida fica aberta, e é essa maturidade que eu estou chamando vocês, cadê Fábio Souza? Vamos chegar à hora, descende capítulo 2, e não é uma busca por avivamento, é uma busca por reforma a partir da confissão de pecados, em breve Luiz, em breve Igreja Nacional, nós estaremos juntos em Assembleia Solenes, onde você vai ouvir a confissão dos pecados do Tiago Brunet, do Jorge Linhares, os meus, do Luiz, do Fábio Souza, aí a missão que Deus quer através da minha vida vai se concluir, onde pastores não amarão suas reputações mais do que amam o seu Deus e o corpo de Cristo, mas quando o objetivo for o ganho próprio, a gente não está pronto, não estamos prontos para o avivamento, a igreja evangélica brasileira não está pronta para o avivamento, ela não tem caráter para suportar o avivamento, porque os mesmos pastores e deputados pastores que lutam contra a ideologia de gênero, aborto, a agenda desconstrutiva da esquerda são os mesmos que têm amantes, consomem pornografia e são sexualmente imorais, e um Luiz sabe do que eu estou fazendo, falando, tá? Então é para esse lugar, e graças a Deus, Luiz, que começou, você veio a público para dar uma satisfação sobre o vídeo da Flor de Lis, porque você foi pressionado, você, eu, todos nós, continuaremos a ser pressionados pela igreja, igreja, não seja infantil e imatura, eu não sou teu papa, o Luiz não é o teu papa, o Malafaia não é o teu papa, ninguém é o teu papa, nós prosperamos com as tuas ofertas, nós prosperamos com o teu dízimo, as conferências, teu dinheiro, nossos livros, teu dinheiro, nossas pregações, teu dinheiro, nossa casa, teu dinheiro, nosso carro, teu dinheiro, nossa comida, teu dinheiro, dinheiro, e nós devemos responsabilidade pública ao povo de Deus, então não tem como enriquecer publicamente, porque eu falei isso para o Felipe Villela, é um pastor do Mevan, veio meter o louco em cima de mim, e eu disse assim, olha, conheço um pouco da tua história, e hoje você dirige e suve, graças a Deus, pela vida digna que o evangelho também te deu, o evangelho é um salvador social também da nossa vida, mas olha só, sem o sistema um cara como o Luiz no patamar que ele está, ele se torna um patrocinador de todos os pastores que estão agregados a ele, Mevan é um carimbo, Luiz Hermine é um selo que autoriza o ministério de outros, por isso que eu disse que a responsabilidade dele também, um cara como o Fábio Souza, ele deve satisfação ao Brasil na situação do Fábio Souza, e eu disse para o Felipe Villela, sem o sistema amigo, você volta a vender pipoca e balinha no semáforo, não te desmerecendo, mas a maioria de nós como pastores da nova geração, nem seminário nós fizemos, nem o fundamental nós terminamos, então o sistema é rentável para todos nós, sem o sistema, a grande parte de nós volta a vender pipoca e balinha no semáforo para manter os nossos projetos funcionando, então eu não espero que todos entendam, e sejam maduros para entender isso, o fluir da unção não pode nos impedir de fazer a manutenção do caráter, todos temos unção, o que eu vou dizer sobre a unção do Luiz? Nada, irmão, começa a pregar, eu começo a chorar, é um pai espiritual para o país, para mim também, mas eu posso, eu posso, eu posso pedir coerência, como você pode pedir coerência a mim, o fluir da unção não pode impedir a manutenção do nosso caráter, é necessário mudança, e nós estamos diante de um tempo histórico, que encabeçará, uma reforma, que resultará num avivamento, e numa reforma espiritual sem precedentes, um tempo de santidade sem precedentes está perto de nós, e não podemos reclamar da maneira ou do remédio que Deus vai usar para curar a nossa doença moral, Deus abençoe, amo todos vocês, Tchau, Obrigado.